Ah, previsões! Lá na camisa 21, comandado por Bira, Danilão, Chikungunha, eles analisaram quem vai ser campeão da Copa do Nordeste, dos torneios estaduais, quem fez as melhores contratações e o Bahia esteve muito em pauta em uma discussão lá em São Paulo, nas ruas de São Paulo, meus amigos, pra vocês verem como a expectativa tem sido alta aí em cima desse plantel. Vamos falar sobre isso, vamos ver o gramado do Motoclube e também vamos trazer pra você, torcedor tricolor, preparação pra partida contra o Barcelona. Bora que bora pra mais um conteúdo aqui no canal. Fala nação, Dregolor ligada, não sou mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, tô aqui pra começar mais um vídeo, dessa vez mais um plantão tricolor, com as últimas informações do esquadrão de aço pra você, torcedor do Bahia, ficar muito bem informado. Chegou, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, no mínimo três conteúdos por dia e, claro, compartilha com geral pra dar aquela moral muito importante pra gente. Se não for membro, se torne R$4,99 por mês, você participa de sorteio de camisa oficial do Bahia todo mês aqui no canal e no SMB Lives também. Além disso, você tem selos exclusivos e você também pode participar do nosso grupo de WhatsApp. Chegue junto, não perca tempo, se torne membro já do Sou Mais Bahia, do SMB Lives e ajude os nossos canais a crescer. Gente, vamos trazer o primeiro destaque do nosso plantão tricolor de hoje, atividade e treinamento lá no CETEVARITO MACE, do último dia antes da partida contra a equipe do Barcelona de Ilhéus. Jogo decisivo importante que pode fazer com que o Bahia venha assumir a liderança do Campeonato Baiano de 2024. A gente vê aí nas atividades, o início na academia, depois aquela boa e velha ida pro campo, salãozinho, aquela galera reunida de muita qualidade, Everton Ribeiro, Tassiano, Cauli apareceu por ali também. E depois o trabalho foi comandado pelo técnico Rogério Senne e amonta a sua equipe pra essa partida. Existe a expectativa para termos jogadores do time titular, o time principal aí na equipe, porém, não sabemos ainda se todos os jogadores do time titular serão utilizados como titulares nessa partida, tendo em vista que no domingo, dia 4, no final de semana, tem um jogo contra a equipe do esporte, tá? Pela Copa do Nordeste, estreia na Copa do Nordeste. Rogério Senne também ali, dando aquela boa e velha aquecida, colocando o tenizinho pra poder acomodar as atividades, tá? Jogo importante pelo Campeonato Baiano, como eu disse e reitero, pode marcar a retomada da liderança por parte do Esporte Clube Bahia. O Bahia liderou de maneira provisória o Campeonato Baiano nessa última rodada, não começou bem porque utilizou o time sub-20 ali nos dois primeiros jogos, que acabou decepcionando, empatando com a Atlantia Lagoinhas e perdendo para o GQ, mas já tem retomado aí a sua força dentro da região, dentro do estado. Outro destaque do nosso plantão de gola de hoje é para um jogo que vai acontecer lá no dia 21 até o dia 28, né? A data vai ser definida em breve. De fevereiro, pela Copa do Brasil, jogo contra a equipe do Motoclube lá do Maranhão, meus amigos. O adversário do Bahia já está definido e muita gente está na dúvida com relação ao gramado. As boas línguas dizem que o gramado é bom do Motoclube, né? Um jogo só decide, o Bahia tem vantagem no empate, mas a gente vai ver aí em imagens. O próprio Motoclube postou aí, há uma semana atrás, a nossa casa já está pronta, aguardando o torcedor rubro-negro para mais uma batalha. O gramado não parece ruim, mas parece meio alto, né? Mais alto do que o Bahia está acostumado a jogar na Arena Fonte Nova e até agora aí na Arena Cajueiro, por exemplo, lá no estádio do Bahia de Feira, tá? Mas está aí que seja um gramado bem tratado, em boas condições de jogo e que a gente possa fazer uma grande partida e conquistar essa classificação para a próxima fase. Eles variam entre esse estádio e o Castelão, né? E a tendência é que eles joguem no próprio estádio. Vamos aguardar e torcer para que o Bahia se classifique para a próxima fase. Gente, lá no Camisa 21, os caras fazem trabalho muito massa, Bira, Torceira Santista, Chico, Danilão, dentre outros, eles entrevistaram pessoas na rua, amantes de futebol na rua e questionaram essas pessoas sobre os campeões estaduais ao redor do Brasil, né? E falaram também, evidentemente, sobre a nossa querida e amada Copa do Nordeste. E o Bahia esteve frequentemente em destaque. Vamos ver aqui essa resenha? E campeão na Copa do Nordeste? Bahia, Bahia. O Bahia. Copa do Nordeste é legal, porque o Bahia realmente está montando um esquadrão, velho. Os Coringas de Everton Ribeiro, mano? Os Coringas de Rogério Senne, né? É verdade. Um deles é Everton Ribeiro. Pois é. Mas também Jean Lucas, o chutador de chão profissional. Caio Alexandre, que fez um excelente campeonato da Copa Sul-Americana, que é o Fortaleza. Cauli ficou. Cauli ficou, Biel ficou, que eu gosto muito. Então, só falta um atacante, porque o Everaldo eu acho meio... puxadinho. Da Copa do Nordeste, quem você acha que vai ser? Bahia. Bahia? E o campeão da Copa do Nordeste, mano? Copa do Nordeste, Bahia. Na Copa do Nordeste, quem vai ser o grande campeão esse ano? Ceará. Opa! Opa! Opa, que o Ceará foi campeão ano passado. Vai ser bicampeão, então? Ceará, o Vozão? Será-se? Campeão da Copa do Nordeste, mano. Quem que vai ser? O Nordeste? Caralho. Esporte? Esporte, será? Esporte foi bem, velho. Esporte foi bem... Mas também não subiu. Não subiu, mas acho que o esporte está fazendo aí um movimento interessante também no mercado. E o Fortaleza também, né, cara? Que mantém o trabalho de Voivoda. Mantei o Voivoda. Trouxe um zagueiro massa do Defensa e Justiça, o Tomás Carandona. E assim, perdeu o Guilherme, mas tem outros pontos lá. É o ano do Emanuel Machuca. Que time você acha que contratou melhor no Brasil? Esse time aqui contratou bem, velho. Eu acho que quem contratou bom foi o Bahia. É bom que ele pergunta quem contratou bem. Ele fala, quem contratou bom foi... Mas o Bahia é um bom palpite. É um bom palpite. Que time contratou melhor no Brasil esse ano? Putz, esse time contratou bem, velho. Acho que o Inter. É, porra, até que enfim, mano. Ia falar isso também. O modelão foi bem, mano. Porra, o modelão foi ótimo. Alário, Borré, Robert Renan. Pra mim são três craques, velho. É um time bom, velho, esse time do Inter. Calma. Tem o Wanderson que é bom na ponta. Que time contratou melhor esse ano pra você? Eu acho, mano, que infelizmente os gambatos estão contratando mesmo. Primeiro, eu não aceito esse desrespeito. Tem que chamar de Corinthians. Que isso, velho? Sem credibilidade, velho? Não, mano. Eu tô rindo de nervoso. Fiquei aqui. Não vai acontecer. Ele tá indignado. O que você tratou melhor no Brasil? O que você acha? O Corinthians está indo bem. Está indo bem. Porque conseguiu um bom dinheiro de patrocinador e tá colocando gente nova no elenco. Você é donos da bola. É real. Cara, o Neto, ele é foda por isso. Porque ele só fala do Corinthians no programa dele e as pessoas estão achando que o Corinthians está contratando uns pica. Quem contratou melhor esse ano no Brasil, você acha? É, porque está vendo o Corinthians, né? Os amigos meus que é corinthiano que enche o saco e tal. Me fala agora, quem contratou melhor esse ano, você acha? O time do Brasil. Melhor até agora? É. Talvez o Atlético trazer o Scarpa. O Atlético Mineiro foi bem. Palmeirense também, claramente. Mas... São Paulinho. São Paulinho? Mas assim... Eu ia falar um negócio, melhor não ofender. Mas pô, o Scarpa é uma puta contratação e o Atlético veio numa onda crescente. Ó, é uma puta contratação, mas agora vamos olhar friamente agora, sem zoeira. Scarpa. Chegou no Palmeiras, ele demorou papo de dois, três anos para se firmar no time titular. Beleza, adaptou, virou o melhor jogador do Palmeiras disparado, foi eleito o melhor do Brasil. Acho que de acordo com isso. Foi para a Europa, foi jogar no Nottingham Forest, que não é que tem uma baita concorrência, não conseguiu jogar, foi para o Olympiacos da Grécia, não conseguiu jogar e volta para o Galo, volta para o Brasil. Pois bem. E se tiver que demorar para se adaptar um aninho, dois aninhos? Tudo bem, mano. Acabou a carreira, porque ele vai estar com 34 anos. Cada um no seu tempo, entendeu, mano? 33, 32. Mano. Não sei quantos anos. Mano, mas aí ele vai ter o tempo dele, ele é o jeito dele, mano. Vai começar os estaduais. Bora para o jogo então, mano? Bora. Ah, faltou do Paraná, hein? Do Sul. Quem? Do Sul, Londrina. Então vamos, mano. Agora vai começar o Paulistão, vai começar os estaduais. Valeu, camisa! Tá aí, rapaziada. A gente nas ruas de São Paulo falando que quem se reforçou melhor foi o Bahia, botando o Bahia como favorito da Copa do Nordeste. Agora é claro que vai responder tudo isso dentro de campo, né? A expectativa gerada realmente é alta, às vezes acaba se tornando um oba-oba. E isso é uma crítica construtiva até para mim mesmo. Mas é isso, os atos falam mais que as palavras e o time realmente que tem sido montado tem sido bom. Faltam ainda peças, falta vencer lacunas, centroavante, zaga e tudo mais. Mas enfim, vamos pouco a pouco e torcendo para que as coisas possam funcionar para a gente. Gente, se gostou, já sabe, deixa o like, se inscreve, ativa o sino, compartilha. Abraço, até a próxima. Eu sou mais Bahia. Eu sou maior do Nordeste. E você? É-me, hein? Obrigado.